Ando Meio desligado Eu nem sinto Meus pés no chão Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora de lhe dizer Aquilo tudo que eu decorei Depois de um beijo que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Não leve a mão Eu só quero Que você me queira Não leve a mão Não leve a mão Ando desligado Eu nem sinto Os meus pés no chão Olho Olho E não vejo nada Eu só penso Se você me quer Eu nem vejo a hora Eu nem vejo a hora De lhe dizer Aquilo tudo Que eu decorei E depois de um beijo Que eu já sonhei Você vai sentir mais Por favor Por favor Não leve a mão Não leve a mão Eu só quero Que você me queira Não leve a mão Não leve a mão Não leve a mão ? Ou É Não leve a mão Não leve a mão Amém.